Tudo bem? É para que começares a aproximar eles. Eu estou a achar que o meu carro parece que... A ilhas passavam. Parece que não tem força. Não tens de encostar, maninho. Dá-lhe, dá-lhe pau, dá-lhe pau, dá-lhe pau, dá-lhe pau, dá-lhe pau. Estou a fazer as curvas o mais perfeito possível. É isso?